O que eu acho mais interessante do projeto é que tem como base tudo o que anda à volta desta transformação digital na sociedade e o quanto se resume ao P2P. E, portanto, é pessoa para pessoa, tu aí desse lado, João, a falar com a pessoa que está deste lado. E, portanto, e depois toda a recursão que isso tem no mundo digital, nos canais digitais. E eu mais que tudo acho que é um projeto muito de P2P, pessoa para pessoa, em que de uma forma genuína, sem nada comercial, as pessoas estão de uma forma muito autêntica a partilhar nada mais nada menos do que a sua opinião em relação à transformação digital na sociedade, no geral, na educação, nos mídias e tudo mais. E, portanto, eu acho que o projeto é muito giro nesse aspecto em que nos faz realmente perceber que há outras opiniões, há outras visões, formas diferentes de estar neste mundo digital e sempre olhar de pessoa para pessoa.